Boa noite, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui no dia 13 de junho de 2020, às 18h56. Estamos utilizando coordenadas de águas de Lindóia, aqui no sudeste do Brasil. Nesse dia e nesse horário, olhando aqui para o sul, vemos o Cruzeiro do Sul já em pé. E vindo para cá, já conhecemos aqui Alfa e Beta Centauri. Aqui é a constelação do Triângulo Austral, aqui temos a constelação do Altar, e aqui, muito evidente, temos a constelação do Escorpião. Cruzeiro, Triângulo Austral, Altar e Escorpião. O objeto que nós queremos observar hoje, Messier 4, é um aglomerado globular que está aqui na região do Escorpião. Então, temos essa estrela, Antares, e temos essa estrela, Sigma, Escorpi. E aqui está o nosso objeto, Messier 4. Muito fácil de encontrar esse objeto. A estrela, Antares, é uma estrela muito brilhante, é uma estrela avermelhada. Então, é para a estrela, Antares, que nós vamos apontar a nossa buscadora prismática. E ali já temos. Então, aqui temos Antares, e aqui temos Sigma, Escorpi. O que vai acontecer aqui também? Olha, temos outras estrelas por aqui na parada, está vendo? E essas estrelas compõem o que chamam de Complexo de Ho-ofiuki. Então, quando eu colocar aqui, para ele manifestar o nosso Messier 4, vai aparecer um monte de nebulosa aqui. O pessoal adora fotografar essa região de Ho-ofiuki. Então, estamos olhando aqui com a nossa buscadora. Para encontrar Messier 4, Messier 4 está aqui, onde está o cursor, nessa região aqui. Então, para encontrar Messier 4, a gente tem que observar Antares, Sigma, Escorpi. Fazer mais ou menos aqui, encontrar o ponto médio aqui entre Sigma, Escorpi e Antares. Então, subir um pouco a nossa buscadora para cá. Essas estrelinhas aqui vão se manifestar na buscadora. Não sei se o Messier 4 vai se manifestar na buscadora. Normalmente, eu olho isso aqui direto no telescópio Short Tub. Vamos aqui só olhar o que aparece aqui. Olha só. Olha quanta coisa aqui. Essas nebulosas aqui, a gente não vai enxergar no nosso telescópio. Mas a gente facilmente vai enxergar Messier 4. Mas essa região aqui, dessas estrelas, que é, por exemplo, a estrela Ho-ofiuki, é essa aqui. Aqui existe um outro aglomerado globular, por aqui, próximo a Antares. Então, quando a gente for observar isso aqui, a gente vai dar uma olhadinha nessa região do complexo Ho-ofiuki, pela nossa buscadora. E vai centralizar essa parte aqui. Está entre Antares aqui embaixo e Sigma Scorpio aqui em cima. Um pouquinho para cá está o nosso M4, Messier 4. E aqui está ele. Está certo, pessoal. Então, é um objeto muito fácil de observar. Espera um pouco o escorpião ficar mais alto para você conseguir enxergar melhor isso aqui. Quanto mais próximo do Zenit, mais visível ele será. É claro que, se você não estiver usando um telescópio dobsoniano, você vai ter dificuldades de apontar o seu telescópio para o Zenit. Um telescópio dobsoniano já tem essa facilidade. Está certo, pessoal? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês. Continuem navegando e céus limpos a todos.